O canal aberto desta quarta-feira vai trazer dicas e cuidados na hora de passear com o seu cão. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde. Obrigado.